Essa receita é facílima de preparar e vai perfumar toda a casa com cheirinho de especiarias. Receita de hoje, torta tailandesa de coco. Em uma panela, coloque açúcar e leite de coco só coco. Leve ao fogo baixo para esquentar até o açúcar dissolver. Adicione coco ralado só coco e amido dissolvido em água. Mexa bem até formar uma massa. Depois, pegue uma forma redonda de fundo removível e unte com óleo de coco só coco. Espalhe a massa e leve ao forno por 35 minutos ou até ficar levemente dourada. Deixe esfriar e desenforme. Aí é só polvilhar especiarias em pó. Cravo da índia, canela, anis estrelado, cardamomo. Depois é só decorar com anis estrelado e servir. O encanto dessa torta vai além do aroma. O sabor, a textura... É tudo fantástico! É tudo fantástico!